Andamos um pouco na rodovia, no asfalto, depois na estrada, vicinal, depois trilha e aqui deixamos a moto, deixamos as motos, não é? E agora vamos seguir alguns minutinhos a pé, vamos caminhar um pouco. Olha, nós estamos neste momento em cima da cachoeira, 20 metros, mais de 30, mais de 30 pessoal, meu Deus do céu. Aqui, ó, aqui se eu escorregar, o que acontece? Já era. O pessoal lá, vou mostrar para vocês. Vamos lá para baixo. O acesso é meio difícil, mas chegando aqui compensa muito. Olha que imagem linda, que imagem incrível. Tudo isso que a natureza nos proporciona de forma gratuita. Aqui é a cachoeira chamada Tombador. Por quê? Segundo populares, no alto da cachoeira, quando a água está muito forte, pedras caem, e ali, é claro, acabam tombando. É a cachoeira do Tombador, por esse motivo. localizada na zona rural de Pedro II, na comunidade Olho d'Água do Zalé Xadrinho. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL